E aí pessoal, tudo bem? Estou vindo aqui trazer minha opinião sobre os jogadores convocados pela seleção da Espanha para a Copa do Mundo de 2022. Minha opinião sobre cada um de jogadores. Já peço para que você deixe o seu like e comenta aí embaixo quem você acha o grande craque dessa seleção e o piorzinho. E quem poderia ser convocado. Que o técnico, que o Luiz Henrique não convocou. Eu já gostaria de começar meu vídeo aqui criticando o Luiz Henrique. Ah, mas criticando por quê? Ele não levou De Réa, Thiago Alcântara e Sérgio Ramos. Como um técnico da Espanha me deixa de fora esses três jogadores. Eu não gostava do De Réa, mas a última temporada do De Réa no Manchester United foi espetacular. E eu tenho certeza que tinha espaço para ele nessa convocação. Sérgio Ramos, líder de equipe, campeão do mundo. Fora que é craque, gente. É o maior zagueiro de todos os tempos. O melhor zagueiro de todos os tempos se chama Sérgio Ramos. Você não pode deixar fora de uma convocação, mesmo na idade que ele já tem, mesmo que não venha jogando tanto. E o Thiago Alcântara, pelo amor de Deus, joga muito. Joga muito pelo Liverpool, o Thiago Alcântara não poderia ter ficado de fora. Mas tudo bem, vai. Então não está nada bem. Mas vamos analisar aqui os jogadores, que é o que eu me propus a fazer nesse vídeo. O Nais Simon, do Atlético de Bilbao. De Bilbao, goleiro do... Vamos lá. Goleiros, o Nais Simon, Atlético de Bilbao. Grande goleiro, tá? Robert Sanchez, do Brighton. Mano, eu gostei muito desse goleiro de jogos que eu vi, tá? Cata muito, cata pra caramba. E David Raya, do Brentford, também é um bom goleiro. Mas pra mim, dava pro De Réa na vaga dele. Pra mim, o De Réa seria titular desse time, tá bom? O De Réa joga muito. Defensores, o Carvajal, do Real Madrid. Lateral direito, pra mim, é um dos melhores laterais direitos do mundo. A Spiricueta, do Chelsea. Faz um feijão com arroz legal na lateral esquerda ali. Eric Garcia, do Barcelona. Aí estamos falando já da renovação. É até engraçado ver Eric e Barcelona, que na minha mente já vem o Eric Abidal. Muito louco, né? Daquele time histórico do Barcelona. Então, Eric Garcia. Hugo Guilhermão, do Valencia. Confesso que não conheço o jogador. O Laporte, do City. Vem crescendo muito na mão do Guardiola, tá? Vem jogando bem. Pau Torres, do Vila Real. Outro jogador que vem jogando bem. Vem jogando muito bem, na verdade. Jordi Alba. Eu não sei se ele aguenta um pique de Copa do Mundo, tá? Pra mim, é nível a convocação do Daniel Alves. Não, não é não. A do Daniel Alves é absurdo. O Jordi Alba joga e é titular de um Barcelona. Às vezes é titular. Só que é a mesma coisa do Sérgio Ramos. Se eu defendo a convocação do Sérgio Ramos, eu não posso pedir Jordi Alba fora. E Gaiá, do Valencia, que é um jogador ok, na minha opinião. Meio campista. Sérgio Busquets. O que o Sérgio Busquets é discreto e faz a função de cinco. Como ninguém é palhaçada, tá? Busquets joga muito naquele cinco. Nem parece que aquele corpinho magrinho, esquelético, consegue jogar tanto como o volante, tá? Primeiro volante. O Rodrigo, do Manchester City. Rodrigo. Nossa senhora, que time é esse, gente? Como joga bola o Rodrigo? Pedro, do Barcelona. E Gavi, do Barcelona. Vou falar dos dois juntos aqui, tá? São as grandes promessas dessa equipe da Espanha. Vem crescendo de produção e podem ser destaques dessa Copa do Mundo, tá? Koke, do Atlético de Madrid. Tais consigo a experiência, tais consigo... Joga muita bola, tá, Koke? Marcos Lourense, do Atlético também. Do... O Llorente. Nunca gostei muito, tá? Pra mim é um jogadorzinho ok pra ruim. Pra mim não faz muita diferença o Llorente, não. E Carlos Soler, do PSG. Pra mim o Soler também é um jogador ok, por enquanto, que tem muito o que crescer na carreira. Álvaro Morata. Pra mim é pipoqueiro, do Atlético de Madrid. Pra mim é pipoca, tá? O Morata faz uns golzinhos, mas perde horrores também. E o que fica impedido o Álvaro Morata é palhaçado. Fernand Torres. Bom jogador, mas também nada demais. Dani Olmo, do RB Leipzig. Esse pra mim joga muito. O Dani Olmo, pra mim, é um grande jogador de bola. Nico Williams, do Atlético de Bilbao. Confesso que eu não conheço. Quer dizer, o Williams... Ah, é um bom jogador, lembrei dele. Lembrei, lembrei. Pablo Sarabia, do PSG. Pra mim nunca fez diferença alguma no PSG. Pra mim é um jogador comum também. Marco Asensio. Esse pra mim quando quer jogar bola, joga muito, mas faz tempo que pra mim ele não quer jogar bola, tá? E Adam Epinho, do Villarreal. Confesso que não conheço. Pino, do Villarreal, não conheço. Quer dizer, eu já vi jogo com ele, mas eu não lembro dele. Essa que é a verdade. E a Sufati, do Barcelona, que é outra promessa que pode desequilibrar numa Copa do Mundo. Vai desequilibrar ou não? Eu não sei. Mas pode ser que desequilibre. Foi mal pela luz ter piscado agora. Essa é a minha opinião sobre cada um dos jogadores convocados pelo Luiz Henrique. Lembrando sempre. Absurdo ter deixado o Sérgio Ramos, Thiago Alcântara e The Red fora. E você, quem é o grande craque dessa seleção aí? Pra mim o craque dessa seleção é... Eita, mas... Eu devia ter pensado enquanto eu ia lendo, né? Dor. Mas o craque dessa seleção... Pera, é uma seleção de muitas promessas, né? Mas quem vem jogando mais bola pra mim ultimamente é o Rodri. O Rodri é o cara que vem mais jogando bola. O Dani Omo também vem se destacando, na minha opinião. E o piorzinho pra mim é o Sarabia. O Sarabia, pra mim... Eu não entendo do jogador. Eu não entendo porque joga no PSG, porque tanta gente gosta. Não gosto. E quem faltou eu já falei, né? Já falei muito. Essa é a minha opinião sobre jogadores convocados. Assista os outros vídeos aqui no canal. Vou deixar a playlist aparecendo aqui com as minhas outras avaliações das seleções. Comenta aí embaixo o que você achou do vídeo. Deixe sua sugestão, seu like. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo, um queijo é caranguejo. É nóis, tamo junto. E o Hexa vem, hein, pessoal? É nóis. Falou!